Eis morto o Salvador na sepultura, mas com poder vigor ressuscitou. Pois do sepulcro saiu, triunfante, ele ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte o seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, 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 aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória, Oh, graças alcançou, vida eterna. Pois do sepulcro saiu, triunfante, ele ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte o seu poder, Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, 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 ressurgiu. Aleluia, ressurgiu.